Gabriel, obrigado aí pela sua disponibilidade. Vamos lá. Cara, aqui a gente tem no canal muita gente que é da congregação e a gente tinha comentado, você comentou comigo que você tem uma relação com a CCB. A sua família da CCB, você foi quando era pequeno, como é que é? Você começou a estudar lá, você chegou a estudar na igreja, tocar, como foi? Então, eu sou filho do Eduardo e da Sandra. Sandra, nós somos todos de Piracicaba, eu sou irmão da Tatiane, que é minha irmã. E nós todos somos pirascabanos, minha família toda vem de Piracicaba. Então, os pais dos meus pais, os pais da minha mãe, então, todo mundo, família toda, tios, primos, tudo de Piracicaba. E nós somos de uma família bastante humilde, descendentes de espanhóis, que chegaram no interior de São Paulo, no começo do século XX, muitas famílias da Europa vieram de diversas nacionalidades trabalhar na lavoura e tal, né? Principalmente naquela região do centro do estado ali. E aí, daí vem minha família, veio toda ali, meus bisavós, avós trabalhar ali no sítio e tal. Então, eu, se não fosse o contato que eu tive com a congregação que meus pais tiveram, tem, né? Eu, talvez, não tivesse conhecido música, essa é que é a verdade, né? Legal. E quando eu nasci, meus pais não eram da congregação. Ah, não era. Nem eu, só foram se batizar na congregação quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Minha irmã já tinha 7, 8. Porque minha tia, uma irmã do meu pai, se converteu na congregação e tal, por intermédio do esposo dela, a família do esposo dela, enfim. E aí, eles, né, levou meus pais, que se batizaram e tudo, e o meu pai se encantou com a congregação primeiramente pela música, por causa da orquestra. Ele já tocava alguma coisa? Nada. Não, não tinha nenhum contato com música. Ele se encantou, porque é tocante, né? É maravilhoso você participar de uma cerimônia religiosa com música ao vivo, ainda mais numa orquestra sinfônica, né? Sim. Então, ele se encantou com aquilo. Uma orquestra sinfônica com sax, né? É, com sax, mas são uma orquestra sinfônica, né? E acordeon, né? E acordeon, tem ainda. Então, ele se encantou com aquilo, né? Era na central de Piracicaba, imagina, era uma coisa grande. É grande, né? A central de Piracicaba, né? Então, ele se encantou com aquilo. Aquilo, não, que aquilo foi definido. Não entrou na igreja por causa da orquestra, mas a orquestra indiretamente, com certeza, né? Encaminhou ele. E aí, ele foi... Ele se batizou e foi estudar música pra tocar na orquestra da igreja. Foi estudar na igreja. Na igreja, é. Meu pai é trombonista da congregação há muitos anos, né? Décadas. E aí, eu via... Eu via... Foi o meu primeiro contato com música, porque eu via meu pai estudando as lições do método... Bona. Bona. Hino, né? Em casa, batia no pé, na mão e não sei o quê. Então, eu via... Eu me lembro de um criancinha. Foi um ambiente, né? Se deu muito fruto e ia estudar na congregação, sem dúvida nenhuma. Legal. Legal.